Boa noite, boa noite pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para bater um papo com o Fernando Paiva, falar sobre a cultura na atração, retenção e engajamento dos colaboradores. Fernando, super bem-vindo. Super obrigado, Catarine. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez. E falando de um tema que é extremamente relevante e muitas vezes é pouco visto, né, Catarine? A gente estava conversando antes com como as empresas muitas vezes usam os elementos que não são os melhores para fazer essas estratégias de atração, de retenção, de engajamento. E muitas vezes as soluções são simples, né? E não precisa quebrar tanto a cabeça. Vamos trocar uma figurinha bem legal hoje sobre isso. Legal. Eu estava lendo, até comentava com você há pouco que eu li uma matéria legal e eu acho que dá para a gente começar debatendo cada ponto desse, tá? Nessa pesquisa diz que alguns fatores que as companhias colocam que gera maior engajamento dos colaboradores, né? Vamos ver se você concorda, se tem algum ponto adicional. Alguns fatores que geram esse engajamento são desafios no trabalho e suas perspectivas, possibilidade de desenvolvimento, ambiente de trabalho, clima e liderança. Eu concordo mil por cento. Assim, eu sou sempre cauteloso, né? De quando tem algumas pesquisas para que não fique aquele cenário. Não, esse é o caminho, aí depois sai uma pesquisa que muda a ordem. Não, não, agora mudou tudo. Não, não muda tudo, né? Mas o que indica isso de uma maneira bem clara? O profissional hoje não está motivado só pelo salário, só pelo cargo, só pelo status, né? Eu falo que na minha geração, quando eu saí da faculdade, isso até era importante. Trabalhar naquela empresa com um perfil de multinacional que daria crescimento, que eu poderia ser diretor com tantos anos. Isso hoje eu vejo que é cada vez menos importante. Agora, importante é isso aí que você colocou no desenvolvimento. Ter desafios, não no sentido do desafio só de ser difícil, né? Só das atividades aí de colocarem fora da zona de conforto. Mas porque isso vai ter como consequência o teu desenvolvimento. Não necessariamente o crescimento de você virar analista, gerente, diretor, vice-presidente, por aí vai. Vertical, né? Vertical, exatamente. Mas te dá essa perspectiva de crescimento. De hoje eu poder tocar uma área, amanhã poder tocar outra, e com isso eu me desenvolver numa habilidade que eu não tinha. E de repente voltar para um outro departamento, e ali eu não ter mais equipe, ser uma pessoa especializada, sabe? Esse dinamismo que eu vejo nas organizações, não é isso, Catarine. É um diferencial muito bacana nesse quesito, de atrair o profissional, que às vezes está cansado de uma organização que não dá a perspectiva, que não dá esse desenvolvimento para ele. E você, como headhunter, deve escutar muito, né? E, assim, o porquê que o colaborador quer sair daquela organização e o porquê que ele está escolhendo uma outra posição, né? Você acha que o que, na sua experiência aí, com as suas entrevistas, os colaboradores têm, assim, procurado em termos de cultura, de desenvolvimento, enfim, o que eles estão valorizando? Um dos elementos aí que você mencionou aí dessa pesquisa é uma das respostas mais comuns, né? De buscar uma liderança mais aderente ou buscar uma liderança que desenvolva esse colaborador. E também um ingrediente aí que não apareceu, mas eu vejo muito forte, que é o reconhecimento, sabe? E reconhecimento de formas diferentes. Não é o reconhecimento numa promoção, necessariamente, ou num bônus, né? Como muitas empresas têm. Mas, às vezes, é um reconhecimento simples de ter uma divulgação interna de que tais pessoas foram responsáveis por fazer algum resultado, né? O mesmo reconhecimento na forma monetária, financeira, aí sim, de promoções e tudo mais. Às vezes, a falta disso é super delicada. Você sabe que um ponto... Respondendo a outra pergunta, mas que eu costumo fazer direto nos nossos processos, Catarine, quando a gente entra numa empresa para trabalhar uma nova posição, eu sempre questiono. Vocês já avaliaram todos os candidatos internos? Sabe? Porque um dos grandes motivos de insatisfação e um dos motivos que fazem os profissionais saírem é exatamente isso. Poxa, eu estava pronto para ser promovido, ou me sentia pronto para estar promovido, e me veio um gestor de fora. Vem um novo líder, ou vem um novo par, que tem menos experiência do que eu, sabe? Tem essa situação de ser contratado uma nova pessoa e não necessariamente valorizar o profissional internamente. E não necessariamente também na mesma estrutura hierárquica, sabe? Você crescendo na mesma vertical, mas, de repente, tem oportunidades de movimentação interna. Então, eu vejo muitas organizações aí que estão antenadas, não só com as tendências de futuro, mas com as tendências atuais, de primeiro promoverem movimentações internas. Às vezes, entre áreas mesmo, trazer pessoas de um outro departamento, fazer movimentações, transições de carreira, intensas, trazer uma pessoa de finanças para tocar RH, por exemplo, e são as movimentações que eu mais vejo dar certo. Eu acho que tem um ponto importante, quando você fala de abrir recrutamento interno, eu acho que a gente tem um movimento, principalmente na nossa empresa, eu vejo que a gente foca muito nos talentos internos, dá oportunidade para quem quer, tem essa mobilidade funcional, de mudar de área, enfim. É importante, óbvio, que isso seja feito com uma parte de oxigenação de fora, talentos de fora, esse equilíbrio é bem interessante. Mas eu vejo, assim, uma tendência grande de valorização dessas pessoas, e não só pelo currículo que elas tinham, que elas têm, mas sim pelos soft skills, pelas habilidades que elas têm, que podem, igual você falou, alguém de finanças vir para uma cadeira de RH. Isso é bem interessante, e fatalmente a pessoa não vai ter experiência de currículo, experiência naquela área, mas ela pode agregar muito até com uma visão diferente. E quando a empresa faz essa movimentação interna, ela tem um pouco mais de, digamos, de paciência, porque sabe que aquela pessoa vai ter uma curva de aprendizado nessa nova área. E por mais que tenha essa necessidade de conhecer novos subsistemas e ter esses conhecimentos técnicos aí que ainda não tem, vai dar um pouco de tempo, vai dar aquele apoio interno, inclusive, alocar pessoas para ajudar, fazer uma mentoria, alguma coisa assim. Então, isso, de fato, é muito, muito legal. E outra, né, Catarina, pensando para o colaborador, esse gás, esse desafio, é um motivador enorme para fazer essa pessoa ficar engajada na empresa, engajada no negócio. Você sabe que como recrutador, eu tenho como uma parte grande da minha função fazer essas abordagens, fazer o hunting diretamente. E é muito engraçado que tem algumas organizações que eu não consigo tirar ninguém. E não é pelo salário, não é pelo cargo, não é pelo nome da empresa, porque isso também foi sempre uma coisa muito forte. Ah, eu quero trabalhar na empresa X, porque ela é maior, porque ela fabrica... Tem status. Tem status. E não é por isso. O que você acha que é quando você tenta tirar? Algumas coisas, mas uma delas é essa questão do reconhecimento, é o desenvolvimento. Sabe, eu estou sempre envolvido em projetos, estou sempre envolvido em ações, mas está em um ponto que eu gosto muito, e isso tem tudo a ver com o lado cultural. Por que o lado cultural é tão importante? É pela conexão. É uma necessidade humana fundamental de você ter conexão com pessoas e também com o ambiente. Sabe aquela sensação de eu identifico com essa empresa, eu sinto que eu pertenço a essa empresa. Isso eu vejo como um dos principais fatores que fazem o profissional ficar. Sabe? E não tanto no sentido da amizade só. Eu vou dar o meu exemplo. Eu comecei minha carreira em auditoria. E é um trabalho extremamente desgastante, ganha-se muito pouco. Só que a conexão que a gente tinha com as pessoas dura até hoje. Entendeu? E isso é muito interessante. Por quê? O que a gente tinha em comum? Às vezes eram pessoas com perfis totalmente diferentes e não era nem pelo lado da amizade. Eu comento que é super delicado você dizer que você é amigo dos seus colegas de trabalho. Encara eles realmente como colegas de trabalho. Mas é super interessante quando você vê que existem afinidades, existem pontos em comum. E isso faz com que um colaborador fique. Sabe? Muito mais do que o happy hour. Muito mais do que o cafezinho, o bate-papo. Mas quando você percebe que as pessoas compartilham os mesmos valores, os mesmos princípios. Sabe? São pessoas que podem ser totalmente diferentes de você. Mas tem muitos outros pontos em comum. Eu vejo que é um tipo de organização que, assim, consegue manter os seus talentos. Sabe, Catarina? Isso é a colaboração, né? A conexão genuína entre as pessoas e também um ponto que é a conexão com os valores da companhia, né? À medida que você sente que a forma que a empresa age, que ela faz, tem a ver com seus valores, suas crenças, fica muito mais fácil essa aderência, né? E o motivo realmente não acaba sem salário. É interessante porque algumas pessoas que fazem entrevista, fazem processo seletivo com a gente, às vezes elas querem trabalhar independente da área. Então, por exemplo, a pessoa se aplica para uma posição, candidato de fora. Olha, não deu certo, recebe retorno negativo e, eventualmente, a gente escuta que ele... Poxa, mas eu quero muito trabalhar aí. Independente da área, eu quero entrar aí. Porque, de alguma maneira, ele teve um fit cultural, a nossa maneira, é uma maneira bem informal, bem... É uma conexão rápida que a gente faz com as pessoas. Eu falo porque eu vim de uma empresa um pouco mais tradicional. Um pouco não, bem mais tradicional. Bem mais. Então, você sente, assim, que, nossa, eu estou numa reunião mesmo, essas pessoas... Às vezes é com o diretor, você não tem que vestir uma máscara para falar com aquelas pessoas. Você sente que você pode ser você mesmo naquela organização. E eu acho que isso faz com que as pessoas se sintam. Eu não preciso mudar alguma coisa para estar lá, né? E isso faz sentido, principalmente, quando tem, realmente, essa conexão de uma forma genuína, né? Olha o que você falou que eu achei bem legal. Eu não preciso vestir uma máscara, eu não preciso ser... Eu posso ser quem eu sou. Só que vão ter pessoas que são, naturalmente, mais engessados, mais formais, e não vão se sentir bem numa organização como essa. Ótimo. Não tem certo, não tem errado, né? Se isso, de fato, é a tua identidade, maravilha, vamos colocar isso de uma maneira bem ampla para que as pessoas de fora consigam enxergar e as pessoas de dentro possam divulgar. Para que as pessoas que compartilham com esse mesmo perfil vão fazer essa conexão. E se faz essa conexão, Catarina, nossa, você vai ter aí pessoas que não vão sair tão fácil, né? Vão receber ligações, vão receber abordagens, vai ter um concorrente batendo na porta, eles vão falar, não, 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 muito obrigado, mas eu estou bem aqui. Não, mas o salário é maior. Beleza, mas não é só salário. Isso não me motiva, né? Isso é o osso direto, sabe? Então, isso eu realmente considero muito interessante, só que também são dois esforços, né? O primeiro é justamente de ter essa identidade, de construir essa identidade e não é uma coisa tão simples como muita gente pensa. Ah, a identidade cultural de uma organização é o perfil dos sócios, é o perfil dos diretores. Não é bem assim, né? Mas tem alguns ingredientes que fazem parte disso e isso que eu até ia perguntar para vocês. vocês, de fato, têm uma cultura bastante característica, né? É um tipo de empresa que eu não vejo pessoas querendo sair, não recebo currículos, não sou, não recebo esse tipo de abordagem. O que vocês acham que vocês fizeram, que vocês fazem que dá certo, Catarina? Eu acho que, assim, te falo que eu estou há nove meses na companhia, né? Então, quando eu entrei, enfim, durante a proposta eu pensei, cara, construção civil, eu nunca trabalhei com isso. E a empresa que eu tinha, eu tinha um fit muito grande com o produto. Então, eu realmente tinha um amor com o produto, enfim. Mas eu me surpreendi muito porque quando eu entrei, para mim, construção civil, eu falo, não entendo nada, né? Não faz parte do meu métier, enfim. Vou ter que aprender muito. E quando eu entrei, eu tive uma grata surpresa que, assim, a gente não é... Nós não somos só uma empresa de construção civil. Nós temos uma série de empresas dentro do grupo. Tem uma área forte de inovação. A gente fala muito do cliente em si. Eu fui numa entrega de chaves logo que eu entrei. Então, assim, a conexão que tem com o cliente é uma coisa que, poxa, peraí, não falou de cimento, não falou de tijolo. Falou de gente, né? Falou de objetivo de vida, falou de atender, entregar o primeiro imóvel da pessoa. Eu chorei muito nessa sessão que eu fui lá entregar as chaves porque eu falei, cara, que conexão. E eu achava, antes de entrar nessa, né, que eu não conseguiria sentir um amor por uma empresa assim como eu já tinha sentido ano passado. porque eu vou, a construção civil, eu não fazia conexão. Então, é uma grata surpresa. Aí você entra numa empresa extremamente informal, as pessoas te acolhem. Eu vou falar um detalhe, muito detalhe, mas dependendo da companhia que você está, você sente a diferença. A pessoa mal te conhece, ela já está te chamando. Ô, Cata, você que é Cata do RH, peraí, e não é uma informalidade forçada. você sente que aquilo faz parte de todas as áreas. Porque eu falei com muita gente quando eu entrei fazendo reunião, eu falava, nossa, não é um setor. É isso, as pessoas vão do jeito que vão, não é para ser bonito para ter mesa de pimbolinho, sei lá, um negócio de cerveja. Não precisa disso para a empresa ser atraente, solta. eu vejo que não é uma cultura igual você falar só os sócios. Não, é uma cultura que eles constituíram, mas que quem está lá já faz parte disso, né? Já tem essa conexão. E as pessoas gostam muito da empresa. Eu vejo que é uma parte de atração muito forte, de retenção, né? Você falou uma coisa que eu acho muito relevante, sabe? Quando a gente consegue vincular com o propósito, o que você faz é muito menos importante. Por sinal, vocês constroem prédios, mas poderiam muito bem estar fazendo outra coisa porque vocês estão ajudando pessoas a atingirem seus objetivos, a construir um sonho, enfim, porque no final do dia é isso, né? Muitas vezes é o primeiro imóvel de uma família que está crescendo, né? Poxa, isso dá uma realização. Energia, exato. Você sabe que aqui na parede de um escritório tem uma frase que é o seguinte, que o sucesso sem a realização é o maior fracasso que tem. Você não faz ideia de quantas pessoas tidas de sucesso que eu não conheço, que eu não entrevisto todo dia que não estão realizadas. Não estou dizendo que não estão felizes, né? Porque muita gente acha isso muito ingênuo. Ah, eu quero ser feliz no meu trabalho. Trabalho é lugar para ganhar dinheiro e ficar quieto. Não! Pode até ganhar o seu dinheiro, isso não está errado, né? Você não tem que desistir de um salário para ganhar menos para daí você ter a realização. Não é isso. Onde você vai ter a realização? É você encontrando aquilo que faz sentido para você, que está alinhado com os teus propósitos, com os seus valores, né? E quando a empresa tem isso de uma forma genuína, fantástico. E às vezes o seu propósito não necessariamente é você ajudar alguém a atingir os seus sonhos, mas pelo menos não prejudicar a vida de alguém. Sabe, trabalhar numa indústria, por exemplo, uma indústria trabalhista, é super difícil de contratar para uma empresa como essa. Quanta gente que eu não conheço que fala, não, não vou. Prefiro não encontrar um emprego ainda, ficar desempregado ou continuar na empresa em que eu estou do que para uma empresa que fabrica alguma coisa que mata, que dá câncer, que enfim, ou empresas que são, sei lá, que tem algum problema ético, né? A gente, com todas essas investigações nos últimos anos de lava-jato, quantas empresas dessas que foram investigadas sem dar nomes eram empresas, assim, sonhos de muita gente e depois a pessoa saía de lá e não queria trabalhar numa empresa como essa de maneira nenhuma. ou seja, é algo que está muito mais envolvido com esse elemento. E você trouxe uma outra coisa que eu achei muito legal, vai muito além da parede colorida, né? De você ir com uma roupa que você usa em casa, ah, eu vou de camiseta polo, eu vou de camiseta, eu vou de isso, roupas... De bermuda. De bermuda, e tem uma geladeira de cerveja, tem uma mesa de pimbolim, sei lá. Não é isso, né? A cultura da minha empresa. E eu vejo a minha empresa tentando falar que ela é diferenciada, que é inovadora, que é cool, colocando esses, esses acessórios. E vai muito mais do que isso para você conseguir construir uma identidade, né, Catarina? É, eu acho que é um conjunto de coisas, né? Quando a gente fala o que que... Qual que é o impacto, né? Que tem a cultura na atração, na retenção e no engajamento dos colaboradores, são uma série de fatores que a gente comentou aqui. Liderança, o praticar o que prega, né? Que eu acho que isso é muito, muito forte. Uma coisa que eu também, lembrando, falando disso, não adianta nada a empresa falar que tem autonomia e liberdade, né? E, na verdade, ficar controlando o tempo que o cara vai no toalete. E, pô, ó, o tempo que ele faz o horário de almoço. Então, assim, se você, de fato, é uma empresa que acredita, como a nossa, né? Nessa autonomia, com responsabilidade, essa liberdade, enfim, você não pode ter um sistema de micro-gerenciamento, né? Ainda mais na pandemia, agora, imagina, você gerenciando a distância, como é que você faz isso? Então, para ter um fit com a empresa, você já precisa partir do princípio que as pessoas são responsáveis, né? E acreditar no trabalho deles e cobrar o resultado. Então, eu vejo também o quanto que isso reforça o sentimento de identificação com a empresa. Poxa, a empresa prega isso e ela fala isso e faz, né? O meu líder, ele tem esse speech, mas ele age de acordo com isso, né? Acho que esse é um ponto importante também. E isso de falar e fazer, eu considero, assim, muito relevante, sabe? Porque o exemplo que você deu da pandemia é bem verdade. e as empresas que eu via com mais dificuldade de se adaptar a esse novo normal, que por sinal eu não gosto desse termo, mas enfim, é isso, né? Essa nova realidade que a gente está vivendo hoje eram justamente aquelas empresas que queriam ter o controle, queriam ver que horas chegavam, que horas iam embora, né? Eu tive um cliente que comentou isso, falou, Fernando, e como é que eu vou garantir que o meu profissional está trabalhando? Eu vou poder ligar a câmera e pedir para ele ligar a câmera? Eu falei, mas para que você quer ver se o cara está cumprindo o horário? O que importa não é o resultado? O que importa não é aquilo que ele vai entregar? Enfim, então isso foi um ponto delicado. O que eu sinto mais da pandemia, desse nosso isolamento social desses últimos tempos, foi essa falta de conexão literalmente humana. Por mais que a gente tenha todas as ferramentas digitais, todas as várias plataformas, que hoje eu estava até com um cliente meu, a gente também marcou uma reunião, e eu não sabia qual plataforma que a gente ia usar. Peraí, você usa o Zoom, você usa o Skype, você usa o Teams, você usa o quê? Eu uso todas. É tanta opção? É tanta opção. Só que isso, de fato, não tem o mesmo poder, a mesma proximidade que te dá de você sentar no lado, principalmente quando você está na fase de desenvolvimento da carreira. Eu falo para todo mundo, o que eu mais aprendi ao longo da minha carreira foi colando do lado daquelas pessoas mais experientes e ficando quietinho, só ouvindo, só vendo. E eu achava o maior elogio quando alguém falava meu, você está falando igual ao diretor tal, você está falando igual ao fulano, puta, bacana. Você é uma pessoa que eu admirava, que bom, né? Exatamente, entendeu? Então, isso que é um ponto que eu tenho sentido como uma grande dificuldade, né, Catarina, e mais, ao mesmo tempo, mostra esse outro lado, de falar o que você, de fazer aquilo que você fala, se você tem autonomia, mostra, me prova que você tem autonomia. Se você confia nas pessoas, se você tem uma outra coisa que eu acho que é legal, a gente fala muito de impactar o ecossistema, né, de fazer conexão genuína com as pessoas. Então, isso só é verdadeiro se eu me conecto com quem está do meu lado, eu não só faço isso porque é meu chefe, vou tratar meu chefe bem porque, poxa, ele é meu gestor, mas eu trato bem meus colaboradores, se alguém precisar de mim, eu também, e a preocupação genuína com fornecedores, com os empreiteiros, com toda a cadeia, né, se o cara está realmente, está com problema numa nota fiscal para receber, o quanto que isso afeta o meu dia a dia e eu fazer alguma coisa para ajudá-lo, né, então, eu vejo que isso é uma coisa, assim, que é muito legal e é presente na empresa. Então, são coisas feitas de detalhe, né, que só percebe quem está lá e eu não sei até dar uma dica se você conseguir dar, Fernando, para as pessoas que estão nos assistindo, assim, como que quem vai participar de uma posição, né, de uma entrevista de trabalho, como ele pode checar como é a estrutura da empresa, né, quais os detalhes? Eu ia falar exatamente isso, que é a parte mais delicada de todas, né, principalmente porque é normal a gente ainda fazer aquelas movimentações mais óbvias e isso é uma grande vantagem que eu vejo quando eu olho para a Build, quando eu olho para o Vita, que não necessariamente vocês têm colaboradores que vieram do mesmo segmento, né, ou que têm aquele mesmo perfil de carreira, né, e eu vejo muitas organizações assim, que você entra, entra na página do LinkedIn e começa a ver o histórico, são todos do mesmo lugar ou são todos com o mesmo tipo de formação e aí não, pelo contrário, tem gente de perfis totalmente diferentes, né, de negócios totalmente diferentes, o seu caso que veio de uma indústria super tradicional e nada a ver com construção civil e por aí vai, eu acho que isso, né, traz um ingrediente super bacana. Agora, você pode me dizer exatamente como que você fez isso, mas a dica que eu dou para quem está participando de um processo seletivo, primeiro, entrevista também, sabe, você não está lá só para se vender, você também está para comprar, afinal de contas, eu costumo comparar o relacionamento que a gente tem com uma organização com um relacionamento afetivo, é um casamento, né, muitas vezes você vai passar inclusive mais tempo convivendo com a organização, com seus colegas, seus chefes, subordinados, etc, do que você convive com teu marido, com a tua esposa, né, então, primeiro, entrevista como se você também estivesse contratando a empresa que você quer trabalhar, esse é o primeiro ponto, e na hora de entrevistar, ir além do óbvio, ir além do que que eu vou fazer, quais vão ser meus desafios, quanto que eu vou ganhar, né, isso daí é importante, não estou dizendo que não seja, mas não é a única parte, o que eu considero muito importante é entender como é que é a cara dessa empresa, será que eu vou ter fit, será que eu vou caber aí dentro, será que o meu perfil vai fazer sentido para a organização, assim como a organização vai fazer sentido para mim, e isso que você comentou, né, dos principais motivadores e tudo mais, para cada pessoa e para cada momento de vida, para cada momento de carreira, eu acredito que esses motivadores vão alterando, né, se o profissional está numa fase muito inicial de carreira, poxa, com certeza o desenvolvimento vai ter um peso muito maior do que a parte do Estado, do que a parte da remuneração, eu conheço muita gente assim, abre mão de salário porque vai entrar num lugar que tem uma trilha de desenvolvimento muito mais forte, mas depois de um determinado momento, essa necessidade de desenvolvimento vai ser um pouco menor e a necessidade de reconhecimento vai ser maior, estou fazendo um monte de coisa e não sou promovido e não sou reconhecido, etc e tal. Então, minha dica para o profissional, Catarina, primeiro ponto, identifique em você mesmo o que é mais relevante. Se puder fazer um ranking, melhor ainda, sabe, faz uma ordem, coloca um critério para cada um deles, subjetivo que seja, mas coloca uma ordem de importância, constrói aí um gabarito, né, do que seria a posição ideal para você, o que precisa ter lá dentro. E na hora de fazer a entrevista, de participar dos processos seletivos, questiona se esses pontos estão sendo cumpridos. e não é para também construir uma lista impossível, né, de ser atingida, que aí você não vai conseguir ser realizado em lugar nenhum, mas é uma lista de pontos principais, meia dúzia no máximo, cinco, seis pontos talvez, de elementos que são relevantes. Na hora de você avaliar a empresa, talvez nem todos vão ser possíveis aí de estarem presentes, mas os principais estão. Aquele que eu mais valorizo está lá ou eu estou indo só por conta do salário, né? Tem um caso muito interessante, de um profissional que eu acompanhei no passado, ele, olha que interessante, ele é um cara super jovem, ele tinha na época uns 30 anos, um pouco menos, mas tinha a carreira inteira no mesmo segmento, numa empresa aí do segmento de saúde, e ele queria porque queria sair desse segmento, né? Porque ele, enfim, tinha na cabeça que ele não queria ser tarimbado lá como um profissional do segmento de saúde, né? Ele queria sair. Era o profissional da área de finanças e queria voltar para a cidade dele, queria voltar para São Paulo capital. Ele estava morando no interior, beleza. Só que, ele valorizava muito as conexões, ele valorizava muito o gestor dele, que foi para ele um mentor, foi aquele cara que desenvolveu ele, que fez ele ser quem ele era. E daí, o que foi engraçado, né? Ele estava procurando e tal, e de repente recebe uma ligação desse ex-diretor, que ele já tinha saído da empresa, e esse diretor convidou ele para ir para o sul do Brasil, para uma empresa do segmento de saúde, para sair de finanças e ir para uma área de suprimentos, nada a ver. E ele foi. Aí eu paro e penso, não tinha nada a ver com aquilo que ele tinha de objetivo no primeiro momento, mas ele valorizava tanto essa questão da conexão, tanto essa questão da identidade, do desenvolvimento que esse mentor dava para ele, que ele aceitou. Isso é interessante entender. Qual foi o problema? Ele foi para uma função nada a ver, não foi para a cidade onde ele queria, saiu da... quer dizer, não saiu, na verdade, do segmento de saúde. Passou meses, ele estava super frustrado, fez uma ligação, eu acho que eu errei, fiz uma movimentação que não foi bem feita e tudo mais. O maior receio que eu tenho com o profissional não é ele não conseguir encontrar um novo emprego, é encontrar, mas passar dois meses, três meses, um ano que seja, falar, putz, acho que eu não fiz uma boa escolha, entendeu? E para a empresa a mesma coisa, contratei um profissional com currículo lindo, formação primeira linha, mas acho que eu não acertei na contratação e isso acontece diversas vezes. Como o RH sabe disso, né, Catarina? Com certeza. Mas eu acho que faz parte, é um risco calculado porque você, toda escolha, você vai deixar alguma coisa de lado, né? E eu acho que essa lista que você comentou, né, para os candidatos conseguirem fazer, eu via um incômodo um pouco às vezes das pessoas, poxa, como que eu vou me colocar para ficar fazendo perguntas, né? Eu acho que a gente tem que tratar isso de uma maneira natural, é um namoro, eu também concordo, que a gente também quer dar certo com a pessoa, a gente quer que a pessoa entre e fique feliz aqui, né, na empresa. E eu acho que, e muitas vezes a pessoa fica, não sei quantas vezes eu fiz entrevista que ao final eu não tinha dado tantos detalhes para ver o que a pessoa vai se interessar em perguntar, ela falava, tá, qual que é o salário? É esse. Quanto tempo depois eu posso ser promovido? O direcionamento da pessoa era basicamente salário, promoção, enfim, não tinha falado... Já tem uma viagem marcada daqui a dois meses, eu posso tirar férias antecipadas? É isso a tua pergunta? É, então, assim, eu acho que é um pouco o equilíbrio entre tudo isso, porque no final das contas, a hora que você faz um movimento desse, o que realmente vai pesar é a cultura, é o jeito, é a liderança, o ambiente de trabalho, são essas coisas que vão pesar e que concordo que seja um pouco, você não tem todas as respostas antes de entrar na empresa, né? É um, às vezes é um voto de confiança, né? Você pega os principais indicadores e toma a decisão ainda um pouquinho no escuro, mas o que eu vou comentar também é isso, não é só na sala de entrevista que você tem essa oportunidade de avaliar, é antes, hoje a gente tem um LinkedIn com uma série de informações aí disponíveis, né? O Glassdoor. Exatamente, que comprou a Love Mondays aqui no Brasil, que faz exatamente esse tipo de levantamento, né? Das pessoas, da própria organização, dão o feedback de como é que é trabalhar lá e outra, faz essa abordagem, por que não? Sabe, aborda as pessoas que trabalham lá dentro, eu acho que isso é super bem-vindo e eu vejo muita gente aberta a fazer esse tipo de resposta. Catarina, eu estou participando de um processo aí na Build, queria bater um papo cinco minutos contigo, o que você acha de trabalhar aí dentro? Como é que é? Você se arrepende dessa movimentação? Não se arrepende? Você recomenda e tal? Sabe, cinco minutos não vai matar ninguém e pode ter certeza que o colaborador que trabalha na organização vai ficar feliz, né, Catarina? Dependente da área que ele esteja, eu acho que a informação é super bem-vinda. É super, super fácil, né, de poder investigar. Ex-colaboradores também, pô, por que você saiu da empresa? O que você diz? O que você não diz? Recomenda ou não recomenda? Super fácil de você poder investigar, poder averiguar, né? Só que exige um pouquinho de trabalho, né, Catarina? Exato, exato. De quem está buscando. Não vai receber tudo de mão de jada, mas isso também faz parte do esforço, né, de um processo como esse. E eu acho que também tem um ponto que, assim, eu andei avaliando o Glassdoor, né, para o projeto que a gente está fazendo e o ex-colaborador também comenta. E, às vezes, a gente vê ex-colaborador comentando aspectos positivos da empresa, né? E, às vezes, aspectos particulares, porque, assim, às vezes, não atendeu a expectativa dele, mas isso não quer dizer que seja com todo mundo. A questão da meritocracia também, que você comentou no começo, é o seguinte, a gente acredita muito, esse é um valor muito forte da gente, mas a gente investe mesmo sem a pessoa estar 100% pronta para a posição. Mas, às vezes, para algumas oportunidades a gente precisa, enfim, acabar trazendo do mercado por N motivos. Isso não só aqui, acho que qualquer empresa. cabe ao profissional entender que ele também não estava pronto para aquilo, né? Não também colocar só na liderança a responsabilidade desse desenvolvimento e o quanto que as pessoas também fazem, buscam atrás, vão atrás dos seus objetivos, buscam se desenvolver, estão envolvidos em projetos, né? Nem sempre a gente recebe convite para tudo, acho que tem que partir um pouco do próprio profissional, né? Você sabe que a gente estava esses dias falando sobre soft skills, né? Também, da mesma forma que eu evito ter listas, né? As principais soft skills do mundo, não. Mas tem algumas que acabam aparecendo com mais recorrência e uma delas é essa questão do protagonismo. E o protagonismo com a carreira, na minha opinião, é fundamental. Sabe? As trilhas de desenvolvimento são cada vez mais amplas, você não vai morrer na área que você começou, talvez não vai nem passar os próximos anos na mesma área. Então, cabe a você profissional entender o que eu quero, né? Em primeiro lugar, para onde eu quero ir, quais são as minhas principais habilidades em que eu quero ter presença no meu dia a dia e onde eu posso ter isso, né? Isso que você falou, se envolver em projetos, é uma forma fantástica de repente se você quer ir para uma outra área de atuação. Se eu quero migrar de finanças para marketing, por exemplo, vai se envolver numa iniciativa ao mesmo tempo em que você trabalha na área financeira, por exemplo, para que você gradativamente vá adquirindo essas experiências vai adquirindo as competências que podem estar faltando ou fortalecendo aquelas que você já tem. Esse é um ponto que eu comento com muita gente. As empresas vão contratar alguém para resolver algum problema, né? Esse é o ponto fundamental. Eu vejo muita gente se posicionando como uma pessoa generalista. Eu sei fazer tudo, de tudo um pouco. Tá, de tudo um pouco, talvez não vai conseguir mostrar esse diferencial que vai conseguir resolver um determinado problema e isso talvez não vai conseguir te trazer a resposta, o resultado que você estava buscando. É muito melhor focar naquilo que você é muito, muito bom. O que você tem que outras pessoas não têm? Eu costumo fazer essa provocação. Quantas outras pessoas não fazem a mesma coisa que você? Você entrar agora no LinkedIn e digitar o teu cargo, quantos mil colaboradores eu não vou encontrar? Agora, se eu pego esses diferenciais, se eu pego esses pontos fortes, a concorrência já é menor. E eu consigo mostrar com clareza, com exemplos, com evidência, o que eu tenho que outras pessoas não têm, isso com certeza vai ajudar a me posicionar. E muito legal isso daí, de vocês fazendo esse voto de confiança. Vou trazer um profissional que não está 100% pronto, mas eu tenho certeza que esse profissional acaba sendo escolhido, seja interno ou seja externo, porque ele tem algumas outras fortalezas que falam, não, não, vale a pena confiar, vale a pena dar um voto nessa pessoa porque ela vai conseguir entregar. Eu acredito muito nisso. Eu acredito que se a empresa acredita no desenvolvimento das pessoas, é claro que tem um limite para esse desenvolvimento. Não é uma escala de porcentagem que você não pode colocar uma pessoa numa cadeira que não tem a mínima condição ali de tocar, de tratar essas dores na qual ela precisa resolver. Mas eu acho que esse voto de confiança diz muito sobre a empresa. Eu costumava perguntar assim, essa posição é nova, está sendo substituída, o que aconteceu? A empresa, e a gente vê, não, foi a pessoa que estava nessa cadeira foi promovida ou mudou de área ou não é uma posição nova porque a empresa está crescendo. O tipo de pergunta que a gente pode saber pode nos dar muita informação sobre a empresa. Imagina a situação, porque não é uma posição que a gente está substituindo pela quinta vez em três anos. Exato. Por que está substituindo? O que aconteceu? A pessoa saiu porque quis ou porque foi desligada? Por que foi desligada? Realmente é fundamental. Não vomitar a pergunta desse jeito que eu estou fazendo, óbvio, mas é justamente investigar o que está acontecendo e o que poderia ter de necessidade daquela organização para fazer esse fit da melhor forma. Catarine, deixa eu perguntar, como que você fez essa investigação quando você saiu da tua empresa e estava participando do processo? Você falou do Glassdoor, foi lá que você viu? O que você usou como ferramenta? Na verdade, eu conhecia uma pessoa que trabalhava aqui e não tinha muitos detalhes, mas já começou da minha entrevista que foi num restaurante, horário de almoço, e aí estava a minha diretora e uma outra gerente e foi tão informal, tão gostoso o bate-papo que eu não senti como uma entrevista. E aí eu fiquei pensando, gente, será que depois dessa conversa vai ter uma entrevista? E aí teve, olha, vou mandar algumas coisas para você, apresentar um case e eu queria que você apresentasse para o time inteiro, porque tem aquela questão do time inteiro te avaliar, os meus pares também me avaliarem. Isso é muito legal. Isso foi a vez que você fez no começo? Foi, foi. E aí a minha diretora falou, olha, aqui a gente tem essa adesão tem que ser do time como um todo com que você vai trabalhar. Óbvio que eu fiquei apreensiva, porque, poxa, você quer dar o seu melhor, mas assim, foi tudo fluindo tão bem, até a entrevista no almoço e parece que você não está assim numa formalidade, querendo te pegar em alguma coisa, é muito gostoso. É assim como eu vejo hoje mesmo. E depois, a sensação quando você é aprovada de dizer assim, que legal, o time também me aprovou. Então, eu já chego numa outra, num outro sentimento, né? Porque em algumas, em algumas organizações você chega assim, parece que querem te matar porque você pegou a vaga que o outro queria, que, enfim, você já ficou... Porque ela não eu, né? Aquela situação. Porque ela não eu. Então, aqui você, eu cheguei de uma maneira muito, foi tudo muito leve, muito conversado, muito, enfim, é leve. E você já conhecia a empresa ou... Nada. Nada? Só de ouvir falar, nada. Nada. É, isso que eu ia comentar, conhecer por dentro, não conhecer de anúncios ou coisas externas assim, mas olha que legal. Não tinha ideia que eu seria tão feliz assim, tão realizada. Que bacana, Catarina. Nossa, isso é super interessante porque, de fato, não é uma movimentação, né? O que eu chamo de óbvia, né? Você não veio do segmento para ir para o mesmo segmento. E isso é interessante. Lógico que tem algumas situações que é preciso de uma movimentação óbvia, claramente, né? No teu setor, você não vai contratar um engenheiro civil com formação, com experiência na arte. Você precisa, né? De alguém da concorrência muitas vezes. Mas não é regra, isso é pontual, mas não é o normal, né? Nem deve ser normal, principalmente numa área de gente, que aí você pode trazer coisas novas, fazer uma oxigenada interessante aí na companhia, né? E falando do tema aqui para a gente encerrar, que faltam dois minutinhos para o nosso horário, assim, o impacto da cultura na retenção. Às vezes, não é óbvio, né? Porque uma pessoa, às vezes, quer... Para mim, foi multinacional e tal. Eu já passei dessa fase, não é isso que mais... que me pega, né? O que me pega é você fazer o que você gosta num ambiente onde tem uma conexão com as outras pessoas, que tem gente na mesma vibe que você ali, torcendo para dar certo, atendendo bem o cliente, fazendo todas as contas, que isso vai valer a pena. Claro que vai de profissional para profissional, mas eu acho que, no fundo, no fundo, ele tem... A cultura tem um impacto gigantesco na atração, na retenção e no engajamento dos colaboradores, né? Você falou um ponto que é bem verdade. Vai de pessoa para pessoa, mais. Para aquelas pessoas que compartilham esse mesmo perfil, que valorizam aquilo que a empresa valoriza, a conexão é muito mais forte e a retenção é muito mais forte do que você querer forçar a barra oferecendo um salário, oferecendo um cargo, oferecendo alguma coisa, qualquer que seja, para justificar uma movimentação. Esse tipo de movimentação é de curto prazo, né? Não que o prazo seja o ponto central, mas é justamente pelo teu nível de realização. Olha o que você falou, né? De você estar realizada, estar feliz aí dentro, entregando. O teu nível de entrega eu imagino que vai ser infinitamente maior do que a de um profissional que está encarando aquilo como simplesmente lá uma folha de pagamento e que vai trazer o salário. Esperando o Lenit no final do mês. É isso aí, Fernando. Ah, ótimo. Sempre o tempo passa muito rápido aqui. A gente poderia ficar horas conversando. Não, mas muito bacana, Catarina. E super relevante, né? É um tema que eu vejo que faz parte do dia a dia de muita gente às vezes sem saber, né? E é legal trazer um pouco. Obrigado de compartilhar a sua história. Obrigada a você. Então, pessoal, fiquem ligados que tem mais palestras aí para a gente falar de cultura hoje. E, Fernando, mais uma vez, obrigada. Obrigado a você, Catarina. E um grande abraço. Um bom restinho de semana. Obrigado, pessoal. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau.